O que é que eu quero mais, o que é que eu quero mais O que é que eu quero mais, o que é que eu quero mais O que é que eu quero mais, o que é que eu quero mais Ação que eu maricou por mim E ação que eu me mostrei com o carros E os meus senhores convosco, são Més Silveira, novamente Obrigado. O senhor chamou-me de ofício. Vou ficar sem bateria. Já dá a mão também. O senhor chamou-me de ofício. Tenho um amor que não posso confessar, mas posso chorar. Amor de pecado, amor de cor. Amor de mel, amor de flor. Amor de fel, amor meu. Amor amado, tenho um amor. Amor de dor, amor maior. Amor chorado em tom menor. Amor do amor, maior o falador. Amor chorou. Amor chorou a chorar. Amor chorou a chorar. Amor chorou de barina. Amor chorou a chorar. Amor chorou o soro do amor, amor de amor. Amor chorou a chorar. Amor maior, amor chorado em tão menor, muito menor, maior o fardo. Choro a chorar, tornado maior o mar, não posso deixar-lhe amar. Amor maior, amor chorado em tão menor, muito menor, maior o mar. Amor maior, amor chorado em tão menor, muito menor, muito menor, muito menor, muito menor, muito menor. Este vai ser o meu último fardo esta noite, mas não podia ir embora sem me despedir e sem agradecer imenso esta sala cheia. Estou um bocadinho encabeada pelas luzes, mas já tive a oportunidade de ver que temos uma sala cheia e repleta de pessoas que vieram ouvir fardo. Muito obrigada, obrigada por estarem aqui esta noite, obrigada pelo convite que me foi feito. Foi a minha primeira vez e malhou, mas espero um dia voltar. As pessoas são muito acolhedoras, portanto, muito obrigada. Cantei-vos amor de mel, amor de fel e para terminar, noite cerrada. Boa noite, obrigada. 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 Desespero e alma Agora sou aquilo que tu vês Agora não sou nada Sou o nevo de outrora Sou nevoa Noite se rabe Agora sozinha Próximo É verdade Mas tu já não vens e já não voltas E em mim agora é saudade A tua lembrança Mas ter-me ser a calma Em mim é a esperança Desespero e alma Agora sou aquilo que tu vês Agora não sou nada Sou o nevo de outrora Sou o nevoa Noite se rabe Eu sou o nevoa Eu sou o nevoa Agora sou o nevoa